Boa tarde, boa tarde pessoal. Meu nome é Paulo aqui do Movimento. Lembrando que sábado às 16h30 tem um jogo Vasco-Curitiba, um jogo importante pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E o Vasco pega uma equipe muito difícil, muito complicada. São oito jogos de vencibilidade contra o Vasco. Então, os jogadores vão ter que jogar muito bem, com muita cautela. É um time perigoso. A última vitória do Vasco foi em 2013, 2x1, pelo Brasileirão. E vamos torcer para que, nesse sábado, o Vasco traga mais uma grande vitória nessa caminhada para a volta da Série A em 2022. Valeu galera, vou deixar o jogo para vocês verem o jogo do Vasco-Curitiba em 2013. Um abraço, saudações vascaíneas, salve a massa com os motina. Um abraço. Rapido juiz, Alex, tem bola rolando. Bola para Gil, são os primeiros movimentos do primeiro tempo aqui em Macaé. Juninho, falta para o Vasco, ele bateu na direção do gol, ficou fácil para o Vanderlei, tirou de soco, tirou mal o Vanderlei. Era para encaixar, saiu, tiro de meta. A bola estava nas mãos do goleiro, ele disse que a luz o atrapalhou. Realmente, o posicionamento da iluminação não é legal para os goleiros. E temos muitas luzes. Você vê, as luzes ficaram na cara do Vanderlei. E do outro lado, nós temos muitas luzes apagadas. A iluminação não está legal aqui no Moacizão. 0x0, Vasco e Curitiba. Fagner passou pelo Urso, fez o cruzamento na entrada da pequena área. Edmilson subiu. Quase sobrou para o Marloni, que estava completamente livre. Veja mais uma vez, o cruzamento do Fagner. Edmilson sobe, raspa de cabeça, o Marloni está atrás dele, livre. Acorda a torcida do Vasco aqui em Macaé. Cris pede o cruzamento. Marloni faz o cruzamento, toque de cabeça. GOOOOOOOL! É do Vasco, Jomar de cabeça. O Vasco sai na frente do jogo aéreo. Edmilson faz o gol. Edmilson de cabeça. 1 para o Vasco, 0 para o Coritiba. Veja de novo. Edmilson completa para o gol. Vasco 1, Coritiba 0. Coritiba tenta um empate na bola parada. Júlio César soltou a bomba. Alessandro, uma defesa estranha do goleiro do Vasco. A primeira finalização do Coritiba no jogo. O goleiro do Vasco fez uma defesa estranhíssima. Obviamente, há muita insegurança entre os goleiros do Vasco. O rodízio é constante. O juiz promete mais um minuto e veja aí a cobrança do Júlio César. Parece que houve um desvio ali na barreira, mas o Alessandro faz uma defesa estranha. Com uma mão apenas. Exatamente. Diferente a defesa, né? Júlio César, na entrada da grande área. Briga com dois. Vitor Júnior ficou cara a cara. Saiu o Alessandro. Ótima saída do goleiro do Vasco. Veja como ele tira o pé. Quase fez o pênalti no Vitor Júnior. Ele é canhoto. Não conseguiu com a perna direita dar aquela cavadinha na bola para encobrir o goleiro do Vasco. Chegou na direita. Fagner ajeitou. Bateu cruzado. Olha o rebote. Está na entrada da pequena área. Vanderlei. Fagner chega. Bate cruzado. Vanderlei dá rebote. Lucas Claro para cima. De novo Marlone. Passou por dois. Passou por três. Marlone, o cruzamento. Gol! É do Vasco! Marlone beija o escudo. Edmilson levantou o Marlone. Ele aponta para o autor da jogada. O Vasco faz o segundo. Dois para o Vasco. Zero para o Coritiba. Na jogadaça de Marlone. O Vasco sai do sufoco. Marlone brilhou. Para você curtir de novo. Veja mais uma vez. Edmilson. Lá vem o Otum pela esquerda. Tem cruzamento. Olha o gol! Para fora! Mergulhou livre na pequena área. Pedro Ken. Veja mais uma vez. Estava cara a cara com o Vanderlei. A bola veio um pouco forte. Ele chegou um pouco atrasado. Pode ser um bom momento para o Coritiba. A bola fechada. O toque! Gol! É do Coritiba! Lucas Claro de cabeça. O Coritiba diminui. O Coritiba coloca emoção no fim do jogo. Lucas Claro de cabeça. Dois para o Vasco. Um para o Coritiba. O Vasco venceu. Termina o jogo em Macaé. Dois para o Vasco. Um para o Coritiba.